Gente, é o seguinte, o Matheus, ele apronta muito comigo por aí, que ele tá conversando às vezes, até com um estranho assim, chega e fala, rapaz, parece com fulano, lá eu vou me explicar, mas quando eu olho pra pessoa, realmente parece com o que ele tá dizendo. Nós acabamos de chegar aqui na galeria dos nossos amigos aqui, na galeria Panorama, na Rodrigo Júnior, onde ele tem telas aqui também, né? E aí ele conversando aqui, olhou pra essa tela, essa Mona Lisa aqui, e disse, ó, parece com o Vladimir Putin. Aí ele até fez uma piada aqui, como é que é? Vladimir Lisa. Vladimir Lisa, ele disse, essa é Vladimir Lisa, que ele disse que parece com o Vladimir Putin. Gente, ninguém, eu não tinha visto semelhança nenhuma, mas quando ele falou, realmente, a cara dele, eu vou botar aqui, ó, parece ou não parece? Parece muito, realmente. É mesmo? Tem, é, é. E botar, é, não tá só botar ali um míssil, a gente tá deixando ele criar. Gente, esse cara é terrível. Gente, tem, lá, botar ali, botar ali, botar ali, botar ali um míssil, até um míssil, voando assim, movendo aquele míssil, deixando ele criar, e no outro...